Aqui é uma região muito bonita, tem árvores altas, tem uma bela pista de caminhada. O problema é que esses pés são de jamelão, o chão fica assim, forrado desse fruto. Em contato com a chuva, desliza, causa acidentes, pessoas se machucam não só na pista, no caso de motos e carros, mas também em quem faz caminhada aqui na região. Os moradores estão indignados com a situação. A Alessandra diz que é difícil trazer o filho de dois anos para brincar aqui na região. Porque é muitos galhos caindo, é muitos frutos aqui no chão, corre risco de escorregar, cair, machucar. Dona Cleonice diz que fazer uma caminhadinha aqui, nem pensar. Nem pensar, porque a gente já está de idade, né? As pernas já não estão aguentando muita coisa. Para escorregar isso aqui é igual o quiabo. Não é porque está meio seco, sem chover, que não escorrega não, escorrega sim. A gente cai, machuca, quem vai cuidar da gente? É uma região que se puder evitar, é bom evitar. Com certeza. E a minha preocupação não é tanto os jamelões, mas é as árvores, né? Porque quando chove é um risco de elas caírem da rua, em cima de motoqueiro. Meus meninos não põem as motos aqui, já não dá para onde mais. Tem que deixar as motos no sol. E aí E aí